Depois de muito tempo, mais um lançamento do cantor Tiago Jacari. O que foi que eu te fiz pra você me odiar? Seu olhar tá me dizendo não consegue disfarçar Você deve tá se achando que é o dono da razão Mas vai descendo, vai descendo com o varão O nosso Deus não é Deus e confusão Vai descendo, vai descendo, vai descendo com o varão O nosso Deus não é Deus e confusão Falar de mim é fácil, quero ver tu vim comigo Na madrugada dá comida pros bintingos Falar de mim é fácil, quero ver vim ajudar Ir no presídio para evangelizar Mas falar de mim é fácil, quero ver tu vim Na madrugada dá comida pros bintingos Falar de mim é fácil, quero ver de me ajudar Indo presídio para evangelizar Vai descendo, vai descendo, vai, vai, vai Essa glória Vai descendo, vai descendo, vai descendo com o varão O nosso Deus não é Deus e confusão Vai descendo, vai descendo, vai descendo com o varão Vai descendo, vai descendo, vai descendo com o varão Vai descendo, vai descendo, vai descendo com o varão O nosso Deus não é Deus e confusão Quanto foi que tu ganhou pra falar mal de mim? Tá me vendendo igual ajudou e vejoso igual caim Quanto foi que tu ganhou pra falar mal? Eita glória, quanto foi que tu ganhou pra falar mal de mim Tá me vendendo igual ajudou e beijoso igual caindo O que foi que eu te fiz pra você me odiar Seu olhar tá me dizendo não consegue disfarçar Você deve tá se achando que é o dono da razão Mas vai vencendo, vai vencendo com o varão Vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo, vai Vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo com o varão Vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo com o varão O nosso Deus não é Deus de confusão Vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo com o varão Vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo com o varão Vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo com o varão O nosso Deus não é Deus de confusão Falar de mim é fácil, quero ver tu vir comigo Na madrugada dá comida pros mendigo Falar de mim é fácil, quero ver, vem ajudar E no presídio para evangelizar Mas falar de mim é fácil, quero ver, vem, vem, vem Na madrugada dá comida pros mendigo Falar de mim é fácil, quero ver, vem ajudar E no presídio para evangelizar Vai descendo, vai descendo, vai descendo com o varão Vai descendo, vai descendo, vai descendo com o varão Vai descendo, vai descendo, vai descendo com o varão O nosso Deus não é Deus e confusão Vai descendo, vai descendo, vai descendo com o varão Vai descendo, vai descendo, vai descendo com o varão Vai descendo, vai descendo, vai descendo com o varão O nosso Deus não é Deus e confusão Quanto foi que tu ganhou pra falar mal de mim? Quanto foi que tu ganhou pra falar mal de mim? Quanto foi que tu ganhou pra falar mal de mim? Tá me vendendo igual ajudou, invejoso igual caim Quanto foi que tu ganhou pra falar mal de mim? Quanto foi que tu ganhou pra falar mal de mim? Tá me vendendo igual ajudou, invejoso igual caim Quanto foi que tu ganhou pra falar mal de mim? Tá me vendendo igual ajudo, tô invejoso igual Caim